Você é meu tudo Vou dizer para os meus sais Que o tempo já passou É tempo de bonança E restaura das trevas Numa luz de esperança Eu sofri, eu chorei Me fez de te encontrar Você pacificou Que era meu e hoje é seu Você é meu oceano Futuro dos meus planos Enquanto tudo inteira És minha de outras eras Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer É ter você Verão na primavera Sacia meu prazer Melhor que te querer Você é meu tudo Me restaura das trevas Uma luz de esperança Eu sofri, eu chorei Me fez de te encontrar Encontrei você Você pacificou Que era meu e hoje é meu oceano Você é meu oceano O futuro dos meus planos Enquanto tudo inteira Você é meu oceano Você é meu oceano Você é meu oceano Você é meu oceano Verão na primavera Você é meu oceano E você é meu oceano Você é meu oceano Eu tenho que ser Você é meu oceano Eu tenho que ser Obrigado.